Um calzinho de pássaro, faz tempo que eu não conto, um caboclo vendia numa feira três papagaios assim debaixo do braço, prendendo papagaio, olha o papagaio, o papagaio quer aprender a falar, olha o papagaio, já chegou uma pessoa, quanto é que é esse papagaio aí? 50 mil reais, testa aí pra mim, pegou, pagou, foi embora, e ele, olha, ficou com dois papagaios, olha o papagaio, isso era 9 horas da manhã. Olha o papagaio, estou vendendo papagaio, papagaio aprende a falar, fala de tudo, fala inglês, francês, português, fala qualquer coisa, é só ensinar e tal, olha o papagaio, então vem, chegou outra pessoa, falou, quanto é que é o papagaio? 50, pode me dar isso aí, aí ficou só com um, aí ficou com um e não vendeu, parou, aí o cara, você está vendendo papagaio? Estou, então quanto é que está? 50, então, esse eu quero também, não, eu não vou vender isso pra você, por que você não vai vender? Olha, o resto da tarde, o que é que eu faço? Tem que fazer alguma coisa. Mas falar em pássaro, eu sempre me invoquei com esse negócio de como é que o, tem pássaro pequeno e tal, como é que você sabe é o sexo do pássaro, né? Então, tinha um caboclo vendendo, vendendo canarinho, sei lá, eu, e perguntaram pra ele assim, ô caboclo, como é que você sabe quando o canarinho é macho, o passarinho é macho, o passarinho é fêmeo? É, isso aí pra mim é fácil, é fácil. Pô, você sabe como é que eu faço? Eu tenho um método meu, que é assim, eu pego uma minhoca, uma minhoca fêmea, por exemplo, dou pro meu passarinho, ver se ele quer comer. Se ele comer, ele é macho, se ele não comer, é fêmea. Ah, que interessante isso aí, mas como é que você sabe qual é a minhoca fêmea e minhoca macho? Eu só entendo de passarinho, rapaz, não entendo de outra coisa. Não entendo de outra coisa. Por falar em passarinho, nós estamos recebendo aqui um caboclo, por isso que eu falei Amor Passarinheiro, e eu chamei esse caboclo aqui, que é o Ives Maceió, da Lagoa. Essa história é boa. O Ives é praça velha, como diz o caboclo, lá pra trás. Fazia tempo que eu não te vi, eu tava até vindo você atrás ali, eu falei que você engordou um pouco. É verdade o que eu tava falando, é muito sururu, né? Muito sururu, né? Porque ele sururou com farinha, aquela substância. Ives Maceió. Esse é o nome artístico, né? Nome artístico, é. E o seu nome mesmo, como é que é, Ives? É Valmiro Costa. Valmiro Costa. Você preferiu Ives Maceió porque é bem... É porque Ives é uma árvore adorada pelos deuses do Egito, né? É mesmo? É. Então, ela traz sorte. Inclusive, tem um... Você falando de causa aí, tem uma carioca que disse que eu pus o Ives e até hoje não deu muita sorte, né? Mas ele é gozador, né? Então, Ives Maceió. A nossa terra, a Lagoas, né? Verdade. Maravilhosa. Vamos cantar, então, Amor Passarinheiro? Amor Passarinheiro. E depois você vai voltar aí, que eu não sei que você vai cantar outras coisas. Isso, exato. Porque tá bom, velho. Vamos, então, Amor Passarinheiro. De quem é Amor Passarinheiro? É Joyce Simão, carioca, que fizemos essa parceria maravilhosa. É música muito antiga? Não, é música nova, recente. É música nova, velho. Não é aquela que você cantou lá atrás? Não, não. Não, não. Aquela foi Cabelo de Milho. Cabeça de Milho. Cabelo de Milho. Cabelo de Milho. Cabelo de Milho. Cabelo de Milho. Vamos lá, então, Amor Passarinheiro? Vamos lá. Vamos lá, Ives. Vamos lá. Então soltei meu sanhaço no espaço No dia em que ela se foi Deu dó, deu dó ver sair O curió para a caminha Adeus dia e sangue Adeus sem café Bom dia, seu Chico foi Adeus Brejeiro, goleiro do índio Só o canário permaneceu no viveiro Quem sabe por amizade Ao seu velho cacereiro Ou seria outra verdade Quem tem grades como o peço Aprendeu a liberdade Pelo lado do avesso O céu engala se vestiu de amorada Pra brindar a passarada Pra brindar a passarada Intrinado de alegria É triste a sina de um amor passareiro Convidou o cativeiro Convidou o cativeiro Para a festa da alforria Eu vi por trás da cortina do meu pranto Como se fosse um encanto O infinito envolveu O infinito envolveu Todo meu sonoro passareto O currupeão de dedo O derradeiro a se perder Havia um certo tom de ironia Na contenda e cantoria E agordeando Eu sofri 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 demais Sofri Sofri Perdi A paz Meu peito é poeiro da dor Mas armei o coração Aça pão com o novo amor Meu peito é poeiro da dor Mas armei o coração Aça pão com o novo amor Então soltei meu sanhaço no espaço No dia em que ela se foi Deu dó Deu dó Vê sair Com o currupeão para a caminha Adeus dia, sangue Adeus cincarferro Bom dia, seu Chico boi Adeus brejeiro Escolher o currido Só o canário Permaneceu no viveiro Quem sabe por amizade Ao seu velho cacereiro Ou seria outra verdade Quem tem grades como um peço Aprendeu a liberdade Aprendeu a liberdade Pelo lado do avesso O céu em gala Se vestiu de alborada Pra brindar a passarada Entrinados de alegria É triste assim Eu vi um amor O passareiro Convidou o cativeiro Para a festa da alcorria Eu vi por trás Da cortina do meu pranto Como se fosse o encanto O infinito encorver Todo meu sonoro passareto O currupeão de dedo Derradeiro a se perder Abri um certo tom de ironia Na contente cantoria Gojeando eu sofrer 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 Demais Sofrer Sofrer Perdi A paz Meu peito é poeiro da dor Mas armei o coração A safando no valor Meu peito é poeiro da dor Mas armei o coração A safando no valor Amor É isso aí Obrigado 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 Obrigado